Pedro, só porque temos uma atualização, informação que chega nesse momento do Rio Grande do Sul, já colocando em tela para você ligado aqui no Novo Dia, um atirador matou duas pessoas e feriu outras dez. Esse caso foi em Novo Hamburgo. O pai do suspeito e um policial foram mortos na ocorrência. Um homem que atirou contra várias pessoas do interior, no interior de sua residência, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Brigada Militar foi acionada por atender essa ocorrência. Por volta de 11 horas da noite, o que temos de informação, portanto, dois mortos e dez feridos. Os feridos são seis policiais, a mãe, a irmã e a cunhada desse homem. Informações divulgadas pelas autoridades indicam que ocorreu um desentendimento familiar e, na sequência, esse homem teria efetuado disparos. O local ainda está isolado por segurança. Vizinhos foram retirados da área porque o homem ainda está nessa casa e há, nesse momento, um grande risco à segurança da vizinhança como um todo. Informação, portanto, de momento que temos é que, pelo menos, duas pessoas morreram, o pai do suspeito e um policial mortos nessa ocorrência. Está em andamento, viu? A gente vai atualizando. Daqui a pouquinho a Isadora Aires vai estar com a gente, trazendo mais informações. É um caso da região metropolitana de Porto Alegre.